Eu quero ver, eu quero ver, Sander! Você traz lobe, mas sua rima ninguém ama, Aê, puta, eu vou na pista, E você ainda é o maior fã do amado Batista, Só que mano, a mim você para, Não tem batista, meu mano, Mas hoje eu bato na tua cara, Aê, vai velho, Salento é bom obter, Seu rap eu não amaria, Nem seu posto e Wagner, Lobe, como nem que não pode, Então releve, Na camisa tem love, Mas seu berco é leve, Aê, aê, puta, eu tô ouvindo, Seu berco é leve, Leve é essa porra pro lixo, Uou, sarai, Eu vou ter coisa de papo, Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, Moba o balão, balão bolão velho, Falo dois bolão pra você, É claro que é óbvio o verso está no pódio E a sua camisa devia ter ódio Sabe porque mano pode crer Você sabe que na rima de geral tem ódio de você Irmão você está ligado na moral Eu vou policial né Igual sua atuação no nacional Irmão eu não vou prescindir Não vou ficar se dando enxermada Enquanto aqui eu faço improvisada Mas quase a rima não vacila Eu vou policial e estou reciclado Então me chama de Camilla porque... Uou! Se não me falha mais fenomenal, você tá ligado no bagulho. É Camilla não, é Thiago, a versão masculina. Uou! Fala o que quer! Fala o que quer! Fica as ideias! Vamos lá, vamos lá! Barulho! Barulho! Barulho pras rimas do Cândido! Barulho pras rimas do Thiago! 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 Caraca, isso tá no motadouro! Olha o que dá porra, mano! Mas aí, você já pode fazer hoje ou não? Tá chovendo, cara! Ah! Vai... Fica a bola! Ficou louca! Ficou louca! Vai! Tem que entender a vida aqui que não é errada, enquanto eu vou fazer a improvisada É um rap simples, não tem intervalo, quer falar de Wagner Se preocupa com a tabela de São Paulo, não com de outros estados Enquanto agora eu acabo com esse arrombado Mas acontece, a rima é verdadeira, não é rebaixada igual Flamengo ou igual Palmeiras Mas tá ligado que eu fico só nesse caminho, nessa parada que eu tô sozinho Mano, é nem questão de time, eu faço estrago, quem tá no time do perdedor e quem tá no time do vencedor, Thiago Não tem Mundial Falou do Nacional hein, Camila Falou da Camila mano Camila É magrinho, não precisa de regime, eu lembro de desenho, sou inteligente igual o time Só que esse, você não conhece, mas contra mim meu mano, você não comparece Aê, pra mim você é otário, quer fala de ódio, com essas suas rimas de ordinário Aê, não dá, você é um otário, vai vendo meu mano, porque na verdade naquilo, na hora você o arte é precário Pô, olha só terramelo, talento é bom ouvidelo, não é Camila, você tá mais para Camelo Aê, pra mim você é devagar, só que decora a derrota que você vai vagar Aê, maluco, seu verso é escroto, não se garante com o seu, então usa nome dos outros Boro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Thiago Barulho para as rimas do Cande Barulho para o terceiro Parou! Parou aí, parou aí Cut, começa! Eu tô sem voz, pô Quer falar do nacional? Eu tô nativa Pior você que foi em front e perdeu Na seletiva Aê! Vai ver no zoom Você e o prazo em seus mãos Vai tomar no cu Aê! 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 Ganhar sem citar os outros Aqui no sapatinho Batalha passada, meio round seu Vai falando do leozinho Aê! Aê! Para o tempo Quer falar de mim? Antes seja exemplo Demorou Eu vou ter que calcular Agora Humberto mano quer exemplar Mano Eu vou aqui no caminho Não adianta Quem nasceu pra ser diabo Nunca será leozinho Aê! 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 Eu perdi Na seletiva Essa é a base Você que só foi Porque não me pegou na base A gente perdeu Cê sabe nessa vida Agora eu faço a contradição Aê! Mas esse assunto foi banal Quer falar de fase Sua vida está em fase terminal Nossa! Mano Você só tem fã E não tem qualidade É fase terminal né? Não Eu sou sagaz Depois é recomendo Se eu volto e te bato mais UOOOOO! Bebe Infelizmente Cê não aguenta comigo na track Só tem resistência em comum Toda vez Eu te bato mais Te bato mais Tá 3 a 1 OOOOOO! OOOOOO! Até quando Nessa rima na hora Meu mano Cê sabe que cê tá fãbando Tá 2 a 1 Eu não deixo pã depois Hoje eu te mato Cê não volto E o plagiar fita 2 a 2 OOOOOO! A fita sem caô Já era Pra esse trecho Já acabou OOOOOO! Aoooo Comenta Ela continuava A aê Estatu Não dá tá 15 minutos 5 minutos Tá difícil Ela tô Silêncio! Silêncio! Quinta minutos São Juiz Tá difícil Mas tem que escolher um só Aplausos Barulho para as rimas do Cante! Barulho para as rimas do Thiago! Tá difícil! Barulho para as rimas do Cante! Barulho para as rimas do Thiago! Barulho para o Cante! Barulho para o Cante! Vamos para quem gostou muito do Cante! Barulho para o Cante! Barulho para o Cante! Barulho para o Cante! Barulho para o Cante! 37... Caraca! Para quem gostou da rima do Thiago! Ae! Ae! 41 para o Thiago! Pera aí, cara!